E aí galerinha, belezinha? Sejam mais uma vez bem-vindos ao Bucica Channel E antes de mais nada não deixa de curtir o vídeo, se inscrever no canal e deixa seu comentário abaixo do vídeo Hoje a gente vai gravar um videozinho sobre o recém-lançado Darkness Rises Que é um RPG de ação da Nexon Que foi lançado agora dia 20 do 6 E promete, promete muita coisa cara, promete ser um jogo assim, vamos dizer, revolucionário Que traz gráficos diferenciados, gráficos toppers, jogabilidade mais topper ainda E batalhas intensas contra chefe, player vs player, jogar equipe vs equipe E é um jogo muito interessante cara, já joguei uma partidinha, já fiz o tutorial Tem um tutorial que ele é meio grandinho, meio cansativo Mas dá pra aprender bastante coisa, é legal fazer, dá pra pular Tu tem a opção de pular o tutorial e já começar a jogar Mas eu acho interessante fazer o tutorial pra aprender algumas coisinhas Eu sempre faço, apesar de às vezes achar meio chato, mas eu sempre faço os tutoriais No tutorial ele vai, ah, como agir no combate Os comandos são bem parecidos dos outros RPG Mas ele vai te mostrar os comandos do combate Os atributos, como mexer nos atributos O uso das essências e materiais e as pedras Que são as essências né, pra te melhorar os teus equipamentos Vai te falar um pouco dos eventos, dos itens, do inventário E de aprimoração dos equipamentos, como eu já falei Quando você começa o jogo, você pode escolher 3 classes Na verdade 4 classes, bruxas, berserkers e assassino e guerreiro Eu escolhi berserker, que eu achei mais interessante Na verdade eu não olhei muito qual que era melhor Eu achei mais bonitinho berserker, daí eu peguei Esse aí então galera, vamos jogar uma partidinha Uma partidinha aqui pra ver como é que é Infelizmente ele continua tendo aquele botãozinho Que eu acho que não deveria ter no RPG Se alguém sabe porque eles inventam colocar esse botão de automático Me diga, porque eu não entendo porque tem esse automático e semi-automático Que é o caso desse jogo né, desse jogo tem um semi-automático também Vamos jogar uma partidinha pra ver como é que tá o gráfico do Darkness Rises E começou Vamos lá, não apareceu ninguém pra gente matar ainda Vamos dar uma voltinha aqui pelo cenário Aqui eu só tenho duas magias aqui do lado direito Que já, a gente já começa com essa magia no tutorial Ele ensina como jogar, mas isso aí é bem tranquilo Não tem segredo nenhum, é igual os outros RPG Aqui eu tenho o bendito botão do automático né Ele não tá selecionado, eu tô jogando no manual Ele permite que a gente jogue no automático Agora tá no automático, no semi-automático Ou no manual O gráfico tá bem bonito, o gráfico tá bem liso No meu celular eu tô jogando Cara, eu não mexi na qualidade do gráfico Não sei se tá no top ou tá no meia boca Ou tá no baixa qualidade Mas eu vou confirmar e depois eu coloco aqui embaixo quando eu editar o vídeo Mas o gráfico tá bem bonito Aqui nós já chegamos no chefão Vou matar esse cabra aqui Eu tô jogando no Moto Z Play Tá rodando liso O jogo pede Pede o requisito É o Galaxy S4 Como requisito O Galaxy S4 E o Android 6 Provavelmente a galera vai conseguir jogar Com uma resolução mais baixa Com os celulares Um pouco inferiores ao que pede o requisito O meu celular não é Não é topper das galáxias Das galáxias Mas eu tô conseguindo jogar direitinho Tá rodando liso Então galera Completamos o primeiro estágio A gente já fez Acabou de fazer mais um tutorialzinho Sobre Sobre habilidades A gente ganhou mais uma habilidade Completando o primeiro estágio Vamos lá Cara, vamos lá conhecer essa habilidade Gravar mais um pouquinho Gravar mais um estágio aqui Vamos lá, aventura Aqui tem outros estágios que vão sendo abertos Assim né cara O RPG é assim Vai abrindo os estágios Cada um vai ficando mais difícil que o outro Você vai evoluindo o seu Você vai evoluindo o seu personagem E assim Toca a ficha Beleza, começou Vamos lá no manualzinho Vamos olhar a habilidade Já tá disponível aqui Vamos ver Essa aqui Nós ganhamos Essa outra tá aqui Diferente Opa Pra ter continuado Vamos continuar Já tá chegando no No chefão novamente No tutorial do primeiro estágio A gente matou uma hiena Matamos os orques também Agora veio o orque O orque montado Se vocês notaram Nós temos ali Umas caixinhas No meio da No meio do cenário Que a gente consegue Pegar moedas A gente quebra Quebra a caixinha E consegue moedas Pra comprar habilidades Pra aprimorar Os equipamentos E fechamos mais um estágio Aí ó Tem umas moedinhas Então é isso aí galerinha Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Foi um vídeo rapidinho Pra gente falar um pouquinho Algumas coisas Sobre o Darkness Rises Eu vou fazer outro vídeo Explicando mais algumas coisas Vou continuar jogando Pra ver se aprendo Algumas coisas Pra mostrar pra galera Então se vocês gostaram Do vídeo Deixe seu like Seu comentário E não se esqueça De se inscrever no canal Fiquem com Deus E até a próxima Valeu E até a próxima